Multiplicação de números em uma base qualquer Demonstração Seja uma pessoa qualquer com N dedos Que coincide com a quantidade de símbolos de um sistema de contagem qualquer Então 1, 2, 3 E assim por diante até N dedos Seja x e y dois números que se queiram multiplicar Seja a igual a quantidade de dedos levantados Que correspondem a a igual a N menos x Contando-se da direita para a esquerda Seja b igual a quantidade de dedos levantados Que correspondem a b igual a N menos y Contando-se da esquerda para a direita Logo se tem x vezes y vale N menos A vezes N menos B N ao quadrado menos A vezes N menos B vezes N mais A vezes B Colocando a evidência N Temos N vezes N menos A mais B Mais AB Nota-se que N menos A mais B entre conchetes Correspondem aos dedos fechados Pois A mais B são os dedos levantados E a quantidade de dedos totais N menos os dedos levantados São naturalmente os dedos fechados Assim fica fácil de notar que o produto é igual a quantidade de dedos fechados Representando as dezenas para os decimais Octenas para os octais Exenas para os hexadecimais Mais o produto dos dedos levantados das duas mãos Vale para qualquer base Demonstração Seja A igual a quantidade de dedos levantados Que correspondem A igual a N menos X Contando-se da direita para a esquerda X dedos Neste primeiro passo temos 1, 2, 3, 4, 5 Até X dedos Então vamos ficar A dedos levantados Agora no segundo passo Seja B igual a quantidade de dedos levantados Que correspondem a N menos X Contando-se da esquerda para a direita Y dedos 1, 2, 3, 4 Até Y dedos Então ficando B dedos levantados Abra novamente os dedos que foram levantados no passo 1 Conforme a figura abaixo 1, A dedos Essa é a configuração final Nota-se que Assim fica fácil de notar que o produto é igual a quantidade de dedos fechados Representando as dezenas para os decimais Octenas para os octais Exenas para os hexadecimais Mais o produto dos dedos levantados das duas mãos É importante observar que Esse método apresenta vantagens somente para multiplicações Onde A mais B é menor que 10 Quando o produto de A vezes B é maior que 10 É necessário converter para a base correspondente Caso os valores ultrapassem a dezena da base É necessário deixar a unidade e somar um dedo abaixado Exemplo 1 Seja 9 vezes 9 Que a gente sabe que é igual a 81 Onde X é igual a 9 e Y é igual a 9 Então Vão ficar A dedos levantados da mão esquerda e B dedos da mão direita 8 dedos abaixados e 1 de cada lado levantado Logo, 8 dezenas mais A vezes B que é 1 Logo, o valor da 80 Mais 1, 81 Tem-se 8 dedos abaixados Que são 8 dezenas 80 e 1 vezes 1 Do A vezes B É que vale a 1 80 mais 1 Outro exemplo 8 vezes 7 56 Note-se que X é igual a 8 e Y é igual a 7 Logo, tem-se A dedos levantados Que é igual a 2 na mão esquerda e B dedos levantados na mão direita Que é igual a 3 Como se tem 5 dedos abaixados 2 de um lado E 3 do outro Logo, 5 dezenas abaixados Mais A vezes B Que 2 vezes 3 dá 6 Logo, 50 mais 6 é igual a 56 Portanto, 8 vezes 7 São 56 Base octal Agora, para base octal O sistema é igual 7 vezes 7 em octal Equivale a 61 Onde 7 é X e Y é 7 6 dedos abaixados E 1 de cada lado levantados Logo, 6 octenas Mais A vezes B Que é 1 vezes 1 Que é igual a 61 Portanto, funciona Para os outros Exemplo 2 Agora, vamos fazer a seguinte multiplicação 6 vezes 7 São 52 em octal Onde X é igual a 6 E Y é igual a 7 Então, temos 2 dedos levantados na mão esquerda E 1 dedo levantado na mão direita Logo, temos 5 dedos abaixados E 1 de cada lado levantados Assim, são 5 octenas Mais A vezes B Que são 1 vezes 2 Que são 2 Logo, 50 mais 2 52 Base hexadecimal Queremos multiplicar agora F vezes F F vezes F Equivale a E1 Em hexadecimal Onde X é igual a F E Y é igual a F Entretanto Como temos apenas 10 dedos E O sistema hexadecimal São 16 símbolos Então, temos que Criar um truque Esse truque consiste em Utilizar 6 dedos virtuais Entre as mãos Assim, podemos realizar facilmente Essa multiplicação Dessa forma Contamos 14 dedos Da esquerda para a direita E 14 dedos da direita para a esquerda Assim, fica A dedos Na mão esquerda Levantados Que é igual a 1 E 1 dedo Que é o B Na mão direita Assim, ficando 14 dedos abaixados Entretanto Os 14 dedos Abaixados Equivale a letra E Em hexadecimal Portanto, temos 14 exenas Mais 1 vezes 1 Assim 14 exenas Equivale a E0 Mais 1 vezes 1 Que dá E1 Como demonstrado Agora Outro exemplo Agora queremos multiplicar E vezes D E vezes D Em hexadecimal Equivale a B6 Onde X é igual a E E Y é igual a D Agora Baixamos E dedos Da direita Para a esquerda E depois Baixamos D dedos Da esquerda Para a direita Logo Ao final Temos 11 exenas Ou seja 11 dedos abaixados Que equivale A letra B Em hexadecimal Mais A dedos Que é 2 Vezes B dedos Que são 3 Assim Fica B0 Mais 2 vezes 3 Que dá B6 Assim Concluímos Que Essa metodologia Vale para O sistema Decimal Octal E hexadecimal Entre outros sistemas Que se possa criar Com outra Outra quantidade Diferente de símbolos Muito obrigado Até lá Tchau 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 Obrigado.